Ouvão, qual é o seu nome? João Pia dos Sérgio Qual é a sua idade de nascimento? 3 de novembro do 30 E o local de... Bairro, na firmeira, Bairro Poqueiro E o senhor é descendente de quê? Espanhol Espanhol? Quanto foi o seu primeiro parente a vir para o Brasil? Meu avô Seu avô? É O que ele fazia aqui na cidade? O que ele veio para fazer? Agricultor Agricultor? Sim E ele comprava terra? O que ele fazia? Comprou, formou outro café e comprou terra Ah, certo Segundo momento Como era a sua relação com seus pais? Relação com meus pais? É Mais ou menos Mais ou menos E que tipo de brinquedos, brincadeiras que você fazia no seu tempo? Brinquedos? É, brinquedos, brincadeiras Não tinha brinquedos mesmo Mas e brincadeira? Quais eram? Era brincadeira de calité Carinha de... Fechinha De calité Mas e esconde-esconde? Como? Quais eram? Havia esconde-esconde? Pega-pega? Essas coisas? Nada Não havia nada Nada? Nada E os cânticos que vocês cantavam? De criança? Cântico de roda? Que tipo de quê? Cântico de roda Ah, seriam as músicas Ciranda e cirandia Ciranda e cirandia? A sua formação religiosa Vamos A sua formação religiosa Evangelico Mas como que foi formando isso? O senhor sempre foi evangélico? Ah, eu sou de tradição evangélica, né? Então meus avós vieram de espanhol Eles vieram da Europa Eram católicos E aqui se tornaram evangélicos Na escola a sua relação com os professores era boa? Eu não tive escola Qual a importância dos seus amigos na Europa? É muito difícil essa pergunta Como que foi? Qual foi a importância dos seus amigos durante o crescimento da vida do senhor? É? É, na sua vida Foram importantes? Ah, eu quase que não tive amigo Quase que não teve amigo? Não, não Tempo não tinha Mas depois de um tempo começou a ter? Ah, sim Foi de adolescente Era embora Mas eram importantes? Era o que? Inclusive era um cunhado dele Cunhado seu? Foi um cunhado dele Agora é o dobro Terceiro e quarto Como era o namoro na sua adolescência? É? Namoro Na adolescência Namoro? Pergunta pra carvalar pra carvalar Mas é pro senhor Eu sei É, foi bom Mais ou menos com respeito Não é que nem hoje O que muda de antes pra hoje? É? O que tem que diferente? Hoje que não tinha Ou tinha antes? O que tinha em tempo? É, o que tinha Eu tinha mais respeito Se fala na entrevista da pessoa No namoro, é O envolvimento das pessoas Mas tinha mais respeito Respeito? É Loro, para aí Como as famílias interferiam no namoro? É? Como que a família interferia no namoro? Ali tudo Tudo Não podia namorar Como foi seu casamento? O casamento foi Foi bom Casar com quem não quis Eu gostei E fugir E as condições pra casar? Momentamente? É Não tinha Não tinha Mas casou Qual é a característica da cidade daquele tempo? Como que era o horizonte? Era o centro de São Só o centro? Muito ralo ainda Muito vazio ainda E a população ficava onde? É? A população Estava no sítio Todas no sítio Todas no sítio? É Mas viviam em bairro? Colônia? É Viviam em colônia? Não Cada um vivia no seu sítio É em bairro Fazendo a grande Tinha a polônia Como que era a economia naquela época? Café? Café, algodão Milho, arroz, feijão Era bem diversificado? Corvo Era bem diversificado? Ah, era Pô Como que era Demais Qual foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego? Foi o meu filho até o filho Mas eu fui todo Com sete anos Qual o tipo de transporte que existia na época? Esporte Transporte Carro de boi Carroça Nós vimos Transportava lá no bairro pra cá E no bairro Que droga aí A sapo De tudo E lá O que é que pega? É Mostrava pra eles lá Olha lá Os boi Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Deixa eu ver aqui Mostra Não Não Olha o caminhão Porque o caminhão é tudo É É Não 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 Vai lá Ah, não Fica assim, André Ah, não Depois eu edito Não tem problema É eu Eu tenho uns quadros lá em casa também De um café Que foi mandado pra zera Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Quer aproximar? Isso aí sou eu Com chapéu? É Esse aí Esse aqui? É Esse cachorro atravessava o Tietê pra lá e pra cá Nadando Havia algum tipo de artesanato? É Havia algum tipo de artesanato? Naquele templo? É Na cidade aqui? Isso Aquele templo que se chama Era Curtimento de couro Como que era, irmão? É Como que era? Não era costume de couro? Fazer as coisas pra subsistência? Pra própria casa? É Havia Curtimento de couro, né? Substitência de casa Ah, por exemplo Era Vendendo Ovo, galinha Não tinha Tipo Você pedia frango Mas o artesanato era Rusto Não fazia vaso Não fazia Arquilo de cidade? Não, era tijolo Tijolo? É Isso não era rústico Não tinha nada Era tudo rústico Indústria Não tinha nada Agora para Que quilômetro E o tempo de eleição Assim, como que era? Tempo de eleição Tempo de eleição? Como que se fazia? É Era tudo manipulado Era tudo certinho Assim O tempo que tinha eleição Os coronéis Que eram os candidatos Buscavam-se lá no sítio De condução Quando tinha condução Eu já era moço Buscavam-se lá Dava comida aqui na cidade Era tudo diferente Era cada partida Procurava-se ali E os princípios finais Para a sua época? Que eu me lembro? É Que marcavam-se A naquim final Para mim Marcou o doutor do clínico Issa Skar Roberto de Ratonho E aí Eu falei o doutor do clínico O... 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 O doutor se relacionava bem Com a comunidade? Naquela época É O primeiro que o vereador Que eu conheci aqui Era Marulú Teixeira E você relacionava bem Com a sociedade? É E aí Era participativo? Ah, era Participativo Diferente de hoje Ou hoje É de segura Não É que hoje Seria até mais Porque o tempo É diferente Até o vereador O... O descurado Era traído Era mais Conservado Como que era As festas religiosas? Tinha assim? Ah, eu... Se eu te dizer Da igreja católica Eu nunca frequenti Mas os evangélicos Faziam as festas Que eu não sei, né? Me lembrava A passagem de ano A morte de Jesus Essas coisas assim, né? O senhor praticava no esporte? Praticava Não, mas no sítio, né? Futebol Tinha alguma competição? Ah, tinha demais, né? Aquele tempo Tinha demais Principalmente futebol Aquele tempo Ah, esse daqui já perguntou, né? Já perguntou Já sei, já agora Não, já escondeu Ah, você falou Isso daqui já perdeu Já escondeu O boi, e teatro Essas coisas Era de fácil acesso Cinema? Cinema tinha Mas era caro? Era barato? Como que era? Ah, era Vamos dizer, uma diversão Daquela época Foram futebol Essas coisas Que era na cidade Era acessível? Só cinema Era acessível? Era E livro? Pudia estudar quem queria Ou tinha que pagar E pagar e bem Pra poder estudar? Na escola? É Era de graça, né? Era do governo Era do governo? É Mas e a escola era boa? É? Era boa a escola? Ah, eu acho Que o melhor grau Era quarto 1 Quarto 1 Você era professor? Depois você ia Para a universidade Uma coisa mais ou menos Eu não sei E muitas vezes estudava O senhor chegou a estudar? Todo mundo Mas o senhor chegou a estudar? Não, no bairro nosso Chegou do mais tarde Quando o general era Era noço, né? Mas naquela época Não tinha escola Do governo Não Era difícil Tinha alguém Que sabia Que te ensinasse Eu juntava Um bifinho lá Ela cobrava Uma coisinha De nada lá Aí eu só estudava Com eles E para estudar Os filhos do senhor Foi difícil? Ah, foi difícil Trabalhar de dia E estudar de noite E foi o teu pai 1 E o senhor Sente falta De alguma coisa Do passado Que não tem hoje? Passado? É Ah, eu acho Que em parte Em parte não O serviço Era pesado Era difícil Para você trabalhar Você trabalhava os braços Hoje é tudo moderno Tudo maquinário Tudo mais moderno Mas naquele tempo Havia mais pureza E o asfalto na cidade? Como que foi a chegada? Não tinha Mas como foi a chegada Do asfalto na cidade? Foi muito bem-vindo? Quando chegou aqui? É Ah, não sei Mas deve ter chegado lá Pelo Não vou saber certo não Mas deve ter chegado aqui Lá pelos 65 Menos ou mais Todas as ruas Só o centro É Mas o centro A cidade ali Que eu tinha Aquele tempo E a Vila Pátia Naquela época Tinha mãe Tinha vila Também lá Vila Pão Mas também tinha Mas a Vila Pátia Chegou bem mais tarde lá Mas foi o centro Aqui mesmo E a linha de trem? Trazia prosperidade Para a cidade? Era o único Transporte de De evacuação É Que carregava mais Os produtos daqui Inclusive até boi gordo Até boi gordo? É Que o Gino Biá Fiz isso daí muito É A maioria Eles sempre foram A maior fonte De emprego Aqui da cidade? A O Gino E as duas usinas Não Aqueles sempre Eles começaram Eles começaram Porque a vó Era a pecuária Na pecuária Não tem Mão de obra Não tem Eles tinha Fazenda de café De qualquer maneira Dava emprego Mas o povo Morava Nas fazendas Aqui mesmo Era conversa Só a pessoa Da E a comida Como que era a comida Antigamente? Mudou? A comida era mais pura Mais pura? É Como assim mais pura? É Sem veneno Mais um produto Mais Não tinha mistura De veneno Mais natural? Não existia Não existia nada Nada Era mais gostoso Uma varna de porco Uma varna de vaca Tudo que você comia Era mais pura E o lixo Que era feito? Como que era Descartado? Ah Aquilo Ele jogava Em aquele lugar Tinha um lugar Depois lá Ela queimava Queimava lixo? É Queimava O tempo Não tinha Não A única forma De consumir Era Era Queimado Né? Ah Sim Sim E Vocês querem uma dúvida? Vamos lá Vamos lá Vamos lá